Oi pessoal, tudo bem? Antes, tarde do que nunca, eu vim trazer pra vocês a minha sugestão de maquiagem pra sua virada de ano. Eu usei as cores do meu signo pra sua virada de ano, quem deu essa ideia foi o do Ferraz, eu deixo o link aqui do site onde você pode consultar as cores do seu signo também. Vamos lá? Então vamos gravar esse tutorial de ano novo, quase que isso não sai, né? Pelo amor de Deus. Gente, a maquiagem de hoje é uma maquiagem bem simples, eu acho que é mais fácil que a do Natal, porque eu vou usar poucos produtos, vou usar coisas que eu acabei de ganhar recentemente, a delas é que eu queria tanto que meu namorado me deu, é a Naked Basics, tá? Que é uma paleta, essas paletas do Urban Decay, que é uma marca da linha Naked, são as mais vendidas no mundo inteiro, e tem essa aqui, a Naked Basics, que tem seis sombras, as sombras mais básicas, assim, sombras que toda mulher tem que ter, pelo menos nesses tons. E aí ele me deu, a gente fez aniversário de namoro, ele me deu, então eu vou usar essa paleta, e vou usar um trilho de sombras que eu acabei de ganhar no Amigo Oculto, que é esse aqui do Boticário, que tem tons de verde, não liga pra minha unha, não sei o nome, é... Make the Minerals Sombra Baked, tá? Não sei se vai aparecer aí. E vem uma lupinha aqui, assim, muito engraçada. Gente, subpigmentado e cores lindas. Eu vi o tutorial de Ano Novo da Luciana Ferraz, e ela citou algo do tipo, cores do seu signo, né? Cores pro Ano Novo, de cada signo. E aí eu entrei, e as minhas cores eram tons terrosos e verde. E aí quando eu ganhei esse trilho de sombras, eu falei, tá, eu preciso usar isso. E aí, falei, vai... acabou que eu vou usar tudo que eu acabei de ganhar, e vai ficar tudo a ver. Vamos lá, que eu não quero falar muito, eu quero fazer um vídeo bem mais rapidinho. Primeira coisa que eu fiz, foi passar o primer. O Boticário, ó, esse aqui tá velhinho, ó. Acabei de ganhar o outro também, ó, nem abri. Mas é esse aqui. Mas ainda tem nesse aqui. Vou pegar uma gotinha de nada. Bem pouquinho, não precisa de muito. E vou espalhar na pálpebra, bem devagarzinho. Não precisa emplastar, então você não precisa botar tudo ao mesmo tempo. Vai colocar aos poucos. Eu gosto de pegar essa quantidade, que dá pra passar aqui embaixo também. Vai passar embaixo, mas não é pra passar no nariz, não, tá? E aí, espera secar só um pouquinho. E aí, a primeira sombra que eu vou usar vai ser uma sombra da palheta Naked. Cadê? Deixa eu só achar a opção que eu usei, né? Acho que foi esse aqui. Que se chama Foxy. Que é essa segunda sombrinha aqui. Ela vai neutralizar bem a cor da nossa pálpebra, vai ser a ideal. E eu tenho que ser legal. Achei. A gente pega bastante e passa. Eu passei na pálpebra toda. Todos os produtos que eu tiver usado no rosto, tudo mais, todos eles, com todos os detalhes, vão estar aí no box de informações aí embaixo. Vai ser bem aqui também, nesse cantinho, vai ficar bem iluminado depois. Viu como neutraliza bem a pálpebra? Depois eu fui e me joguei nessa sombra douradinha aqui, né? Que é um tom tenroso. Peguei bastante e coloquei. Olha como essa sombra é pigmentada. Linda demais, gente. E ela é tão bonita. E não é uma sombra 3D, mas fica com um efeito, sabe? Então eu vou caprichar bem aqui no início. No cantinho aqui mal. Posso tirar um pouquinho? Já melhorar, tipo, muito. Ó. Vou até quase no meio da pálpebra, sem medo de errar. E depois já vou botar aqui um pouquinho em cima, a gente, a sobrancelha. Não se incomoda de eu estar indo pra lá, é que eu fico vendo o retorno. E agora eu consigo ver se o som tá atrasando, tudo mais. Eu espero conseguir editar logo esse vídeo e colocar ele amanhã. Então, ó. Fizemos isso. Preste bem atenção ao reino dos cílios. E aí, com o outro pincelzinho, eu peguei a sombra mais escura, a sombra verde do meio, mais escura, tá? E comecei a fazer o cantinho externo primeiro, não fui no meio. Aí fiz aquele desenho que a gente sempre faz naquele V. Depois eu tenho aqui a sombra bem nessa diagonal, como se eu estivesse ligando no final do olho a minha sobrancelha. E fiz aqui no côncavo também. O que vocês querem que eu não consiga? Tá, ó. Liguei o final do olho a sobrancelha e depois fiz um tracinho aqui no ponto. É como se fosse um V, assim. E aí, com o excesso que tá no pincel, eu vou só preencher. Trazando aqui, ó, pra cá. Tá vendo, ó? Você só me deve ter aqui. E, ó. Passei também bastantinho aqui, ó. Pente aos cílios. Tudo bem aí? Se a câmera fosse me respondendo, tudo bem. Então, ó. Aí, com o outro pincel, eu peguei agora sim essa sombra a mais linda de todos, esse verde aqui. Gente, essa sombra é muito linda. Olha isso. Parece sapo, purpurina. Tão linda. E aí, ó. Vou colocar caprichar aqui nesse meio. Olha só o brilho que ela dá. Aí, vamos fazer aquelas transições todas e tal. Então, eu coloquei no meio, trazendo um pouquinho pra sombra dourada e um pouquinho pro verde mais escuro. E aí, eu retorno com essas duas sombras, a dourada, pra transição ficar mais perfeita ainda. Ó. Eu adoro fazer isso, ó, super certo de uma maneira tão prática. E agora o verde escuro. Aí, o verde escuro, eu peguei bem assim na pontinha do pincel e botei bem aqui nesse vão que a gente tem do nosso olho, pra dar mais profundidade. Aí, eu tinha achado que não tinha ficado muito profundo, eu queria mais. Aí, sim, eu deixei esse trinhozinho, se a gente fechar aqui. E aí, voltei pra palheta Naked e vou usar uma sombra preta, que se chama Crazy. É uma sombra super pigmentada, então você não pode pegar muito. E tiro o excesso. Aí, eu vou só depositar aqui um pouquinho. Nesse finzinho do olho. Também no vão. Um pouquinho, um pouco, um pouquinho aqui. Meio que refazendo o vizinho que a gente tinha feito. E o olhar fica bem mais dramático, tipo assim, um milhão por cento. Aí, eu vou pegar essa sombra marrom, que é Fand. Que tá do lado da sombra preta. É como se fosse um marrom opaco. Como se fosse, não, é um marrom opaco. Mas você poderia usar aquela que eu sempre uso, a 29, perfeitamente. E aí, a gente vai botar aqui em cima. Pra esfumar. Aqui embaixo também, que eu gosto de fazer. Pra ficar tudo esfumado. Não importa chegar até a sobrancelha. Depois a gente retoca aquela sombrinha. Ou, às vezes, você nem precisa retocar. Se achar que botou muito pra cá, faz assim, ó, com uma esponjinha. E aí, eu vou pegar a sombra Naked 2, que tá exatamente do lado da marrom. Essas três sombras aqui, Naked 2, Fenty e Crave, são ótimas sombras, tá? Então, eu vou pegar ela com o mesmo pincel, o pincelzinho de esfumado. E ela finaliza o efeito de esfumado. Você poderia ter usado só ela também, se você preferisse. É uma corzinha meio que burro, como que foge, tá vendo? É um marrom bem mais clarinho. Que ele é perfeito pra esfumar. Aí, tirar um pouquinho do excesso aqui da sobrancelha. Então, ó, já acabei de usar a Naked 2, tá? Naked 2 não, Naked 3X. Ela vem nessa caixinha, assim, linda. Engraçado que quando eu via as meninas nos tutoriais, eu achava que a palheta em si fosse do tamanho da caixinha. Mas ela é bem menor, ó, tá vendo? Diferente. Ela é bem pequenininha e, pelos vídeos, a gente não dá o tamanho que ela tem, sabe? Ela parece bem maior. Mas não tô reclamando, não. Eu acho que é uma palheta ótima, cabe perfeitamente na bolsa. É incrível. Então, vou só dar um retoquezinho de nada no douradinho que a gente usou. Aqui, gente, a sobrancelha. E aí faz assim, meio bagunçando, porque aí fica mais esfumada. Aqui, então, retornando, passei mais um pouquinho da sombra dourada. E vou pegar agora mais um pouquinho do verde mais escuro, só pra ele trazer um pouquinho mais pra cá, que eu achei que esse aqui tava mais, ó. Só mais um pouquinho. Bem no vão, assim, que aí não tem problema. Perfeito. De sombra é isso. Minto. Tô mentindo demais. A gente depois vai passar aquele marronzinho clássico de sempre aqui, rente a linha d'água. Rente a linha d'água, tirar o excesso aqui. De brilho, tá vendo? Tô cheio de brilhinho. Porque essa sombra é bem pigmentada. Aí hoje eu resolvi usar esse lápis da Intense, que eu tenho há um mó tempão. Lápis normal de olho, cor número 1. Eu vou usar bem na pálpebra. Falando tudo errado. Usar na linha d'água. Eu não quis muito pesado, sabe? Eu fiz o básico, botei na linha d'água. E vou fazer um traçado, igual esse aqui. Não muito grosso. Só pra moldurar muito o olho. É um lápis bonzinho, sabia? E aí, eu vou fazer o qual é a linha d'água. E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui pra mim. E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui pra mim. É um lápis. E aí, eu vou fazer o que eu faço aqui pra mim. Aí depois Eu peguei De novo a Naked Mentir pra vocês, né? Mas aí eu peguei primeiro a sombra preta Com um pincelzinho chanfrado Tá? E passei por cima pra ela ficar Mais, pra ficar mais preta E isso é ótimo Porque vai fixar Esse lápis que a gente acabou de cortar A mesma coisa que você faz, por exemplo Você usa base e passa pó depois Ou então você usou o corretivo aqui embaixo E passou pó depois Você passou pó pra segurar aquele produto Que é líquido ou cremoso É exatamente isso que a gente tá fazendo A gente não passou um lápis Que é uma serinha Então depois eu tô passando uma sombra preta Que é um pó Que ela vai assentar e a gente vai fazer com que o traçado dure Eu adoro fazer isso Então eu vou fazer com que o traçado dure E aí sim Vou contornar aqui Por que que eu, óbvio, eu tô fazendo isso Porque eu acabei de ganhar também a palheta Com aquela sombra 29 que eu já usava Também fica perfeito Só que aquela sombra Ela é mais quente Então fica Você consegue ver o efeito Ah, você passou uma sombra marrom ali É mais fácil Já com esse tom Da sombra da Naked Não, isso disfarça muito melhor Ela tem Ela é muito mais fechada Enfim Agora eu vou passar Dois rímelis Duas máscaras A The Falses E essa aqui que eu tô amando Da Ultra Sexy Da Avon Que é alongadora e curvadora Prontinho Vamos fazer o restante da pele Tô gostando bastante de usar esse bronzeador Da Max Love Né, que é um blush Número 06 Que eu já usei no vídeo passado Vou pegar um pouquinho No céu de brush Tira bem o excesso Mais um pouquinho Tirar bastante o excesso agora Põe um pouquinho aqui na raiz do cabelo Um pouquinho aqui Do maxilar E aí Também Número 06 Da Intense Aquele blush De sempre Tá Pegar bem Um pouquinho Aquele né Subpigmentado Funcionando Que eu vou levando pra cá E eu não coloco Desde aqui Mas eu sou muito vermelha Coloco mais aqui Que eu vou levantar Aqui no nariz E aí Outra coisita Que eu fiz Eu peguei novamente A sombrinha dourada Que a gente usou Um pincel leque Porque ano novo A gente tem que estar Super iluminada Pra ser aqui um pouquinho A própria sombra Nada de ficar comprando Um milhão de coisas Sabe que você tem algo em casa Que vai funcionar Agora a gente pode Um pouquinho aqui No topo do nariz Bem pouco Tá gente Dá pra pegar Ó Pra ficar Um efeito Só na luz E aí Agora sim Eu vou finalizar Com um pó Mas usando Ai Isso é que vai Usando Um pincel De pálpebra Normal Porque eu gosto De usar muito pouco pó Apesar de ter a pele Bastante uniosa Tá Então vou pegar Um pincelzinho Normal Vou pegar o pó E passar E passar Nas regiões Olha a diferença Daqui pra cá Onde eu preciso Na zona T Na zona T Aqui somente Aqui ó E Aqui Eu não passei Corretivo Mas eu passei Uma base Mais clara Aqui Então Quero assentar Ela Aqui E Vamos pro Batom Sinceramente Eu não sei O que usar Mas Acredito Que vou usar Não sei Eu já usei Esses dois batons Nos dois últimos vídeos Vai ficar Muito repetitivo Então Uma sombra verde Já que você Dá com esse Olhão Tudo de lindo Eu acho Que vou usar Uma coisa Um pouco Mais Tranquilinha Não sei Pensando Não sei O que que eu faço Esqueci De separar o batom Antes de começar O vídeo Acho que vou usar Eu já usei Também Há pouco tempo Mas não tem problema Cor 29 Da Intense Também Vou fazer o espelho Esse coral É lindo Acho que vou passar Um gloss Também Pra dar uma Ai Se eu conseguisse Abrir Vou passar Esse aqui Da Intense Também Brilho Labial Ai Aquele problema Que a gente Nunca consegue ver 223 Só Pra não deixar Tão coral Porque eu esqueci De fazer A sobrancelha Tá Eu tô usando O duo Do Boticário Que é uma noção Pra Ai Não é nessa Olha eu Fazendo Obrigada Então Colocando O produtinho Aqui Um pouco Mais Pro final Da sobrancelha Do que Que nesse início Bem Um pouquinho Aí espera Um pouquinho Espero secar E ai Com o outro lado Ó Eu sempre falo duo Mas é a noção Para a sobrancelha Tá Da Make B Do Boticário E ai Vamos penteá-la Ela vai ficar No lugar Brunitinha Eu fui rever O vídeo Ai que eu lembrei Que eu não tinha passado Pronto Eu espero muito Que vocês tenham gostado Meus amores Deixa eu Desaproximar um pouquinho Qualquer dúvida Todos os produtinhos Vão estar aqui embaixo No box de informações E eu desejo Um finalzinho De ano maravilhoso Pra vocês Um próspero 2014 Cheio de Muita alegria Saúde Que é o mais importante Proteção E muita harmonia Na sua família Com seus amigos E tudo de bom Pra você E a gente se vê É Ano que vem Aquela piadinha Que todo mundo faz Até ano que vem E um beijo Pessoal Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau